Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar ensinando mais uma novidade em Xuxinha de Pérolas, tá? Espero muito que vocês gostem. Mais uma criação aqui do canal Daniela Pereira, e eu vou colocar o nome de Xuxinha de Pérolas Joyce. Espero muito que vocês gostem, tá? Eu fiz ela nessa cor, e também, gente, fiz ela nessa cor aqui, ó. Tá? Olha que linda. Vamos mostrar o acabamento. Olha, o acabamento ficou dessa forma, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Dessa forma, tá? Pra você tá adquirindo esses materiais, eu vou deixar o contato do ateliê Silmara Vendas, tá? No primeiro comentário fixado aí no vídeo pra vocês, tá? Os materiais dela é pérola de ótima qualidade, 100% ABS, eu super indico e recomendo. Ao entrar em contato com ela, não esquece de mencionar que foi a Daniela Pereira que te indicou, tá? E se você quer adquirir essas Xuxinhas já prontas, é só me chamar aí no meu WhatsApp de vendas, ou visitar a minha lojinha lá na Shopee, tá? Que lá, eu também vendo lá pela Shopee, tá? Tá certo? Que eu vou deixar o link também pra vocês na descrição do vídeo, tá? E quero pedir também, quem puder, me segue lá no meu Instagram, que é lá onde eu posto as fotos dos meus trabalhos, e também deixo lá os valores que eu vendo, tá bom? Então, olha, os materiais que eu usei foram pérola número 8, pérola número 6, pérola número 4 em duas cores, uma xuxinha, tá? Vou deixar aqui, usei isqueiro, isqueiro, tesoura... E o nalho 0,35, a agulha, eu sempre uso, gente, a 0,7, tá? Sempre uso a 0,7, eu só uso a agulha mais fininha quando eu vou trabalhar com miçangas, tá bom? Olha, gente, pra iniciar, nós vamos iniciar com uma pérola 8, duas pérola número 6, uma 8 e duas 6, tá? Vamos trazer até o final do nosso fio, e vamos dar aqui de dois a três nozinhos, tá? Bem firme, você aperta bem, e você dá aqui mais um nozinho. Gente, quero agradecer a vocês pelas visualizações, pelos likes e pelos compartilhamentos, tá? E as pessoas também que estão se inscrevendo no canal, sejam todos bem-vindos e meu muito, muito, muito obrigado. Olha, cortei aqui o excesso que tava passando, e vou queimar a pontinha. Lembrando que sempre temos que ter cuidado pra não danificar a pérola. Fiz isso, eu vou fazer o que agora? Eu pego, passo a minha agulha por dentro desse nó, dessa pérola 8, pra gente esconder o nosso nó. Olha, ficou assim. Você querendo, você pode fazer isso aqui também agora, ó. Pra ficar cada vez mais justo, ó. Passar aqui a agulha por dentro. Ah, peraí. Passar a agulha aqui por dentro. E por dentro da argola. Dessa forma aqui, ó. Só pra dar um pequeno nozinho aqui. Agora eu venho dentro da pérola novamente. E agora sim, eu passo por dentro da 8, pra gente continuar o nosso trabalho. Olha, ficou assim. Feito isso, eu vou fazer o quê? Olha, gente, saindo da minha 8, eu coloco duas 6, uma 8 e duas pérolas 6, tá? Tô saindo de um lado, eu vou passar aqui o contrário. Olha, dessa forma, tá bom? Tô saindo aqui da 8, eu passo em uma pérola 6, assim. E agora, vamos a mais uma sequência. Olha, saindo aqui da 6, eu coloquei uma 8, duas 6 e uma número 8, tá? Tô saindo dessa minha 6, eu vou passar aqui por dentro, ó, dessa minha 6. Passei aqui por dentro da minha 6, eu já vou passar nessa minha 8, pra gente já vir pra esse lado, tá? Olha, veja que automaticamente... Olha, ficou assim. Passei aqui na 8, eu já vou passar nessa minha 6 aqui pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Ficou assim. Olha, saindo aqui da minha 6, eu coloquei uma 8, duas 6 e uma 8, tá? Saindo da 6, eu vou passar por dentro da minha número 6, aqui, ó. Dessa forma. Olha, dessa forma, ficou isso daqui. Agora, vamos fazer o quê? Eu vou passar por dentro dessas... Dessa 8. Vou subir nessas duas 6 aqui, pra gente vir pra essa daqui. Ó, vou virar aqui meu trabalho. Eu tô saindo aqui da 6, correto? Então, agora eu vou colocar a sequência. Olha, gente, saindo da 6, eu coloquei 5 pérola número 4. Porém, eu coloquei duas brancas, uma nessa corzinha aqui e mais duas brancas, tá bom? Dessa forma, as 5, as 5 pérolas são número 4, tá? Então, eu tô saindo dessas 6, eu vou descer aqui, ó, nessa 6. Nessas duas 6 aqui. E vou puxar aqui, olha, ficou dessa forma. Agora, eu faço o quê? Eu passo mais nessas duas pérolas 6. E vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui. Olha, gente, a mesma sequência, tá? Que eu fiz desse lado. Tô saindo aqui dessa minha 6. Eu vou passar aqui por dentro da minha 6. Ó, aqui. Passei por dentro dessa minha 6 aqui, eu já vou fazer o quê? Tô saindo dessas 6, eu coloco duas pérola 4. Olha, gente, saindo aqui das 6. Dessa minha 6 aqui. Coloquei duas pérola 4. Assim. E vou passar nessa minha pérola 8 aqui do meio. Ó, pra ficar isso daqui. Agora, eu vou colocar mais duas pérola 4. Tô saindo da 8, coloco mais duas pérola 4 e passo nessa 6 aqui. Olha, mais duas pérola 4. Tô saindo da 8 e já passo nessa minha 6 aqui, dessa forma. Olha, assim, tá vendo? Puxo. Passo por dentro da 8. Assim, puxando bem pra ficar firme, pra ficar um trabalho ajustado. Passo por dentro da... Dessas duas 6 aqui. E vou passar por dentro da 8, tá? Pra gente fazer esse lado aqui. Olha, tô saindo da 8. Eu vou fazer o quê? Eu coloco duas pérola. Olha, gente, coloquei duas pérola 4. Tô saindo da 8 e já passo nessa... Já passo nessa minha 6 aqui, ó. Dessa forma. Tá vendo? Agora, eu passo na minha 8 e nessa número 6 aqui. E coloco mais duas pérola 4. Olha, coloquei duas pérola 4. Tô saindo da 6 e passo por dentro da minha 8 novamente. Olha, ficou isso daqui, tá vendo? Agora, vamos fazer o quê? Eu tô saindo dessa minha 8 aqui do meio. Eu já vou pra cá, ó. Eu venho pra número 6. E venho nessa minha número 8, tá? E agora, vamos colocar... Saindo dessa número 8 aqui da lateral, eu vou colocar a sequência de três pérola. Gente, por que eu falei sequência? Porque eu tô trabalhando com a mesma numeração de pérola aqui nessa sequência. Porém, é uma branca, uma dessa corzinha e uma branca, tá? Aí, eu tô saindo dessa 8. Aqui na parte de cima, eu vou passar aqui, ó. A minha agulha aqui, tá? Ficou assim. Ficou assim. Agora, eu vou colocar uma pérola na minha agulha. Olha, coloquei aqui uma pérola. Passo, voltando aqui somente nessa minha pérola número 4 do meio. Puxo aqui pra ajustar. E coloco mais uma pérola. Olha, mais uma pérola 4. E agora, eu vou subir na minha pérola número 8. E puxo bem pra ajustar o nosso trabalho. Olha, ficou assim, tá vendo? O que eu fiz aqui, gente, eu vou fazer nessa parte aqui, tá? Então, eu vou andar com a minha linha pra mim sair lá do outro lado, aqui. Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui o mesmo passo a passo. Eu vou adiantar, tá? E volto já. Olha, a gente fez essa parte com vocês, fiz essa daqui, tá? E agora, eu voltei e vou passar, ó, por dentro da minha pérola 8, tá? Passo aqui, gente, ó, por dentro dessas minhas pérola números 4. E vou sair nessa minha pérola aqui, ó. Número 4, tá? E a gente vai fazer o quê? Saindo dessa pérola 4 aqui, ó. Olha, saindo dessa minha 4 aqui, ó. Eu vou, eu coloquei... Essa sequência, tá? Três pérola número 4. Porém, de cores diferentes. Aí, tô saindo dessa 4. Entro, entro nessa minha 4, nessa minha 6 aqui. Já entro nessa minha 4 aqui, ó. E agora, eu coloco apenas uma pérola. Olha, coloquei aqui, ó, uma pérola número 4. Eu vou passar por dentro dessa minha pérola 4. Vou puxar. Assim, e coloco mais uma pérola 4. Olha, mais uma pérola 4. E agora... Passo aqui por dentro, ó. Dessa minha 6. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Você puxa pra ajustar bem o seu trabalho. Ó. Ficou assim. Agora, tô saindo dessa 6, eu vou passar por dentro das minhas pérolas número 4 aqui. Já saindo... Nessa minha pérola 4 aqui, ó. Pra gente fazer a mesma coisa, tá? Desse lado. Ó. A mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer aqui com vocês. Olha, saindo aqui da minha pérola 4. Eu peguei 3 pérola número 4. Vou entrar nessa minha pérola 6. Aqui. Entro por dentro de 1 a 4. Dessa minha pérola 4. Olha, ficando assim, tá vendo? Ó. Agora, eu pego uma pérola 4. Peguei uma pérola 4. Passo por dentro dessa minha pérola 4 aqui. Assim. Vamos ajustar pra ficar bem firme. Olha. Olha, assim. Agora, eu vou pegar mais uma pérola. Número 4. Tá? Segurar aqui. Peguei a pérola 4 e vou passar aqui por dentro. Dessa minha, ó. Saindo dessa 4 do meio. Peguei a 4 e passo por dentro aqui da 6. Olha, ficou dessa forma. Agora, vamos fazer o quê? Vamos pegar. Vamos passar aqui nessa número 4 aqui. E vamos, gente, passar a nossa linha por dentro dessas pérolas aqui do meio, ó. Tá? Por dentro dessas pérola do meio. Então, eu faço o quê? Eu venho aqui com a minha agulha. Passo em todas essas pérolas. Ó. Vou dar a volta nelas. Nelas todas, tá? Dessa forma aqui, ó. Olha. Dessa forma aqui. Olha. Olha. Assim. E aqui a gente puxa bem, ó. Tá vendo? Formou, ó. Ó. Aperta. Fez isso aqui. Eu vou pegar. Passo nessa pérola aqui novamente. Assim. Pronto. Aqui a gente finalizou, tá vendo? Agora, a gente vai pra parte do acabamento. Do jeito que eu tô saindo daqui, eu vou descer lá pra baixo. Ó. Vou descer aqui pra baixo. E vou passar por dentro dessa minha pérola 4 aqui, ó. Eu vou descer aqui. Eu vou descer lá pra baixo aqui. Olha. Eu vou virar. E vou passar, gente, por dentro dessa minha pérola 4 aqui, ó. 4 não, perdão. Número 6, tá? Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Eu vou passar 1, 2 na terceira pérola. Minha linha tem que sair assim, ó. Dessa forma, tá? E agora, vamos colocar 3 pérola número 4. Porque a gente já vai pra parte do acabamento. Olha. Eu coloquei 3 pérola número 4. Saindo aqui dessa minha 6. Eu vou descer aqui, ó. Nessa minha 6. Ó. Pra ficar assim, tá vendo? Agora, passo nessa minha próxima pérola aqui, ó. Da frente, número 6. Assim. Vou virar aqui. Agora, a gente coloca mais 3 pérola número 4. Olha, eu coloquei 3 pérolas número 4. Tô saindo dessa minha 6. E vou descer aqui na 6. A gente tem que fazer dessa forma. Ó. Ficou assim, tá vendo? Gente, desculpa a iluminação. É porque eu ainda não tenho iluminação, tá? Então, o gráfico com o flash do celular ligado. Então, às vezes, a imagem não fica muito boa, tá bom? Eu não tenho ainda essa condição de comprar uma iluminação, não. Mas... Um dia eu chegue lá. Olha, eu fiz isso. Eu agora vou passar nas minhas pérolas aqui, ó. Nessa primeira e nessa segunda pérola número 4. E agora sim, vamos à parte do nosso acabamento. Vamos colocar... Saindo dessa 4, nós coloca duas pérolas número 4. Olha, pessoal. Coloquei duas pérolas 4. Tô saindo desse lado aqui da 4. Eu vou passar aqui o contrário, ó. Passa aqui o contrário. Puxo aqui. E vou subir em uma pérola... Número 4, desse jeito. Olha, ficou assim, tá vendo? Agora, pego mais duas pérolas 4. Olha, peguei duas pérolas 4. Tô saindo aqui dessa minha 4. Eu desço em... Uma pérola 4. E na hora de subir, a gente vai subir nessas duas pérolas número 4 aqui. E puxa. Olha, ficou assim. Eu vou fazer por três vezes. Uma, duas. Vou fazer mais uma vez e volto com vocês. Olha, pessoal. Voltei aqui. Olha, fiz uma, duas, três. Tá bom? Então, dessa forma. Agora, eu pego a minha xuxinha. Passa a agulha por dentro da xuxinha. Assim. Ajeito ela bem direitinho aqui. E eu... A minha linha tá saindo desse lado. Então, eu vou passar nessa pérola aqui, ó. Do meio. Ó, dessa forma. Tá? Aí, eu ajeito aqui bem. Olha. Dessa forma aqui. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou subir... Nas pérolas... Quatro, aqui. Subir, eu faço o quê? Desço novamente. Por dentro das pérolas 4. Passo por dentro da minha pérola. Novamente aqui, ó. E... Passo novamente aqui, ó. Ó, passo novamente... Desse jeito aqui, ó. Quero passar aqui por dentro dessa. Olha, gente. Passando aqui novamente por dentro dessa pérola. E posso subir aqui. Eu faço isso de duas a três vezes, tá? Que já é o suficiente. Fica super firme, não. Tem perigo nenhum de... De arrebentar, não. Tá? Ó, aí agora eu passei aqui, ó. Desse jeito. Desse jeito. Vou passar aqui nessa minha seis. Aqui. Passo nessas minhas duas número... Ó. Assim. E vou dar aqui o meu arremate. Vou dar aqui o meu arremate. Um... Dois aqui, ó. Pronto. Fiz isso. O nozinho é pequenininho. Então, dá pra me esconder nessas pérolas aqui, ó. Tranquilo. Olha, cortei. E olha, automaticamente ele escondeu. Se ficar alguma pontinha, você queima, tá? Se não ficar, não precisa, porque aqui a gente passou várias vezes, né? Então, não tem perigo de soltar de forma alguma. Gente, olha que lindeza. Olha que lindeza. Tá vendo? Olha o acabamento aqui, ó. Aí, eu pergunto a vocês, quem é a cliente que não vai querer comprar uma xuxinha dessa daqui? Em questão dos valores, gente, eu deixo os valores lá no meu Instagram. Eu não gosto de deixar aqui no vídeo. Por quê? Porque tá acontecendo de ter vídeo que eu tenho que apagar, porque eu deixei o valor, né? No vídeo, o valor há anos atrás e o pessoal entra em contato querendo comprar pelo valor de antes da pandemia, entendeu? E as coisas tudo subiram. Então, é por isso que eu não falo mais os valores aqui no vídeo. Eu deixo lá no meu Instagram, tá? Então, quem quiser saber os valores, eu deixo todos os valores que eu, Daniela Pereira, vendo, tá, gente? Porque o valor vai variar muito dos materiais que você gastou e também vai variar muito de estado para estado. Então, os valores que eu, Daniela Pereira, vendo, eu deixo sempre lá no meu Instagram. Olha, ficou assim. Tá vendo? Que lindeza. Olha essa. Gente, olha essas pérolas aqui da Silmara. Olha o brilho dessa pérola aqui, número oito. Olha o acabamento. Olha essa pérola, essa chuchinha. Olha o acabamento. Olha essa chuchinha aqui, ó. Então, assim, todas as mamães vão querer comprar para estar usando nas suas filhas, né? Então, se você quer adquirir essas peças prontas, eu vendo lá pela Shopee e também vendo pelo Instagram e pelo meu WhatsApp de vendas. É só você me chamar aí que eu vou ter todo o gosto do mundo e estar, né, te atendendo, tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar aí a hashtag rumo a 20k, tá? Para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Tenho certeza que vou ficar, pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz, tá? E é isso. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus.